Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e a galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, Jogando com Navarra, mais prazer ter vocês comigo, vamos pra jogatina, pessoal. Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, te mostrar pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês e eu também vou convidar você a dar uma conferida nisso aqui, ó. Bom, finalmente o meu curso de programação, que ensina a programação do zero até você se tornar um programador profissional, que vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho e por salários aí competitivos, salários iniciais de 3 mil reais e tudo mais. Então, finalmente eu lancei esse curso e esse curso é bem interessante, pessoal, porque eu consegui unir todo o conhecimento técnico que o mercado de trabalho precisa com o conhecimento teórico que geralmente você encontra nas universidades, num curso de graduação, certo? Então dá uma conferida que vai ser um prazer ser o seu professor nessa jornada, tá certo? E além do mais, aqui tá um cupom de desconto de 20% pra você, se as matrículas ainda estiverem abertas, você pode usar esse cupom e pegar o seu desconto, tá certo? Vai ser um prazer conseguir te acompanhar nessa jornada. E outra coisa que eu também vou dizer é o seguinte, esse aqui, pessoal, é o meu canal de programação. Se você, por acaso, é interessado em programação, mas não tem condições, não quer fazer um curso de programação agora, eu sugiro fortemente você se inscrever lá no meu canal de programação, Dr. Waka, tá aqui? Você pode escrever assim, drwaka.tech.youtube, você vai cair nesse canal, tá certo? E se inscreve aqui, tem muito conteúdo gratuito aqui, muito conteúdo interessante, legal, divertido aqui pra vocês, tá certo? Inclusive, tem uma minissérie ali de programando do zero, onde você dá os seus primeiros passos na carreira de programação, tá certo? Legal. Dito tudo isso, galera, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha. Nós estamos aqui em guerra contra Portugal e Castela nesse momento. Eu mandei fazer várias movimentações aqui, eu vou tentar analisar essa guerra nesse vídeo. Não sei se vai ser possível, a gente vai tentar. Mandei várias movimentações ali acontecerem. Vou colocar uns caras aqui agora. Seja ali, tá acontecendo. Castela, Portugal ainda tem exército, né? Mas vamos lá, fazer uma zoeira agora, ok? Ah, vocês vieram pra cá, isso aqui tá ótimo. Vamos pegar esses caras aqui. Acho que eu tenho mais de... Mais exército do que o necessário aqui. De fato, eu tenho. De alguma maneira ele tá conseguindo segurar isso aqui. Não faz nem sentido. Ok, novamente, ok? Agora a gente vai vir pegar esse cara aqui também. Vamos fazer essa sede aqui acontecer. Tentando atravessar aqui, mas ele não tá deixando. Por algum motivo. Tudo bem. A sede ali já aconteceu. Se você não tá deixando... Deixa eu fazer carpete sede aqui em Portugal. Tentar eliminar Portugal daqui. Ele tá chutando a bunda ali dos... Dos espanhóis. Bunda chutada. Vamos fazer esse carpete sede aqui rapidinho. Ok. Vou andar pra cá. Fazer essa sede aqui, ok? Não, não quero dar essa tech app aqui. Eu quero... Aliás, eu não quero pegar aquela coisa ali. Eu quero dar tech app agora. Mais um de prestígio. Com certeza a gente paga por isso. Acho que vale a pena. Deixa eu ver se eu já consigo tirar Portugal da guerra. Portugal, eu basicamente quero essa província aqui. Ah, se eu não fizer sede lá, você não vai deixar. Isso é ruim. Isso é ruim. Provavelmente Portugal ainda tem exército. Se ele não tivesse exército, provavelmente ele não estaria pedindo por isso. Vamos fazer essa sede aqui rapidinho. Tô com o meu líder ali que tem três de maneuver. Três de sede ability. Três de sede ability vai ajudar bastante ali. E de fato agora não tem muito que esse cara que passa. Vou fazer essa sede ali. Isso aqui tá pra Aragão por algum motivo. Não passe pro Aragão. Passe pra Anaparra. Thank you. Vou fazer todos esses caras aqui e trazer pra cá. Porque se eu tiver oportunidade, eu vou pro outro lado. Não sei se eu tiver oportunidade. Ops. Ops, 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 ops. Por favor. For o meu filho. Já era. Oh no. Tudo bem. Falha minha. Perdi um K de pontos ali. Tudo bem. Um K de... de manpower o que que ele fez? veio aqui e sentou com 18k de regimentos e falou, ah, não vem então tá de zoeirinha? não vem Portugal, e aí? não ainda preciso tirar Portugal da guerra tirando Portugal da guerra não, velho não, França, você tá zoando isso aqui, não, velho, isso aí sei que França, maldita, aquilo ali, eu precisava muito daquele território não acredito nisso, velho maldita França, me enganou me enganou e me enganou feio realmente preciso que essa sige aqui termine por algum motivo aquela sige ali não tá vindo pra pra mim ok out Lisboa caiu ainda não sai da guerra ok pra cá pra Leon consigo fugir daqui? consigo na real não, né fico dia 22 eu saio no dia 22 eu ando primeiro que você? acho que não o único jeito de correr é pra cá então let's go ok você pegar isso aqui é bom pra mim isso é muito sincero quero isso aqui Portugal tá pedindo o tratado de paz adoraria Portugal que você aceitasse mas eu preciso muito dessa província aqui é maravilhoso inclusive se você deixasse eu passar aqui pro outro lado tá é tipo maravilhoso essa estrela não tá deixando ok eu vejo onde isso que vai dar ok não quis brigar comigo ahn sempre disse isso aqui não dá porque eu não fiz sige que do tamanho de um Portugal eu provavelmente vou ter que destruir todo o exército deles pra fazer qualquer coisa velho para de passar isso aqui pra Navarra pra Aragão o que você tá fazendo da vida faz nem sentido eu entendi que você tem um favoritismo por Aragão mas bem menos eu vou ir pra cá sério vai entrar nessa briga aí do visto que vai ok provavelmente eu vou ter que ajudar porque ele tem um debaixo aqui grana ou pontos administrativos pontos administrativos com certeza eu vou chegar lá deu mas não vai ser esse daqui um wipe um tudo acho que ahn que pena não consigo já tá se movimentando pra cá de alguma forma eu já acompanhei ele ali tudo bem deixa eu pegar esse cara aqui galera vamos passar aqui pra Navarra o controle perfeito o Portugal quer sair da guerra adoraria Portugal mas se você não quer me dar o que eu quero me dar uma porcaria e o Call for Pizza já tá começando aí né ah Portugal filho da mãe eu preciso destruir todo o exército de Portugal pra pra ter essa chance aqui que eu preciso os vocês estão acontecendo eu entendo velho qual o problema passa pra Navarra isso aqui pô tá zoando continua zoando né tá zoando e quase lá mano os dois sigos aqui terminando ó Deus great employee morreu cara do improve relations que pena eu realmente precisava dele tudo bem a gente contrata esse cara aqui sigo aqui acabou né imediatamente esse cara já tá dando um rush aqui não sei se isso é uma boa ideia vai ser muito sincero eu não vou mover os soldados daqui não vou deixar você morrer hein de alguma forma a França ganhou ok isso aqui vai ser um stack wipe definitivo né ok stack wipe definitivo o que significa que provavelmente Portugal agora não aceita quantos navios você tem aqui um navio pesado aqui Portugal já tem dois a gente nunca vai conseguir ultrapassar por esse lado o que é uma porcaria o que é uma porcaria porque eu não consigo pegar essa província dessa forma e eles nunca retomaram Vizcaia véi do céu não acredito nisso zoando isso é terrível né porque eu preciso de uma de uma província a beira do mar pelo menos uma eu preciso de pelo menos uma província a beira do mar que realmente não me ajuda um pouco de grana aqui eu posso pegar essa província ok então vamos lá Portugal não me entrega isso aqui eu acho que você entrega essa província aqui pra Valência se eu trocar isso aqui pra Valência isso aqui já me serve de alguma forma eu entrego isso aqui ok já entendi mas você entrega isso aqui isso aqui já é o suficiente pra mim Pillage Captain sempre vale a pena não sempre mas enfim nesse caso aqui vale a pena more reparations etc poderia pedir pra ele quebrar a aliança dele com com a Inglaterra isso que é bem importante e todo o restante tá ok então muito obrigado Portugal quantos grandes vão me dar provavelmente não muito é 56 do caso tá ok tchau infelizmente não consegui pegar aquilo ali né tudo bem eles olham isso eu deveria tomar backflaggers aqui não entendi porque eu não comei vem pra cá e desfazer aquela cinge e por último tem agora a castela que eu preciso pensar no que que eu vou fazer pessoal porque o fato da gente não cara isso é muito ruim desse jeito eu pego os seus principais portes né eu fico aqui toledo pra trás acho que isso aqui tá ok acho que é essa velho do céu tudo bem tchau thank you o fato da França pegar aquele ponto ali foi tipo muito ruim muito ruim eu preciso fazer core isso aqui mais rápido possível essas províncias aqui eu não quero entregar essa aqui eu consigo fazer core ride away poderia entregar pra valentia essa aqui também e querendo ou não tem que pensar um pouquinho galera só um segundo ok pessoal eu tava pensando se eu entregar isso aqui pra valentia ou não eu acho que a resposta é sim vale a pena entregar isso aqui pra valentia então valentia tem débito um débito bem alto não vou fazer nada deixa eu dar essa província aqui pra valentia deixa ele fazer core isso aqui pra mim melhor outra coisa que eu quero fazer é justamente fazer se slant aqui tá exato consigo fazer isso aqui beleza e eu também consigo eu preciso soltar um vassalo aqui em cima isso é muito sincero vou tirar esse forte daqui que eu não quero manter ele até é um bom forte tá não é um forte ruim não eu vou tirar simplesmente que eu não consigo manter mesmo grana financeiramente falando eu posso dar divertido e não posso não posso sim valentia até posso não sei se quero até posso vou dar não ele já tá com problemas financeiros já elas estão todos voltando como é que a necessidade de limite aqui quase limite isso é mais um regimento um regimento aí daqui a pouco eu posso declarar a guerra em você né quando que vai ser na real já posso não posso não não posso não eu não posso tratar de paz você tá com o tratado de paz aqui com tanta gente setembro e setenta e oito tá quatro anos até um tempo ainda tá então ele tá sendo feito core tem que ser feito mesmo eu poderia fazer core em mais uma aqui aqui eu posso fazer core nisso aqui tudo né na real ok eu vou vou fazer core aqui e aqui beleza isso é o suficiente aqui infelizmente não consigo ainda eventualmente não consigo não entendo o que que eu posso fazer aqui e aqui não mas tudo bem lugar aqui eu vou deixar porque eventualmente eu vou liberar mais um mais um mais um bastado ali eu quero colocar Nápoles como inimigo porque eventualmente nós vamos declarar a guerra a Nápoles então tudo bem ele ser meu inimigo agora o cara tem 21k de regimento por algum motivo vai entender tudo bem por favor venham pra Valencia importante isso aqui a gente vai a gente vai colocar o defensiveness não me engano a gente já abraçou a renascência não já de fato já então eu posso simplesmente dar no edicto aqui economizar essa grana quase dando take up que é muito bom e você se eu desse enable support loyalists eu teria sua amizade acho que vale a pena porque provavelmente você me paga mais do que isso certo? ou ele não paga nada? filha não, ele não paga nada take up thank you eu posso construir barracks fazer isso aqui cuidado de will nesse cara recuperando manpower inclusive ele tá sem manpower né onde fica a reserva? aqui certo? ele tem manpower ainda beleza deixa eu chamar esse cara de volta esse cara de volta eu preciso começar a fazer curry favors aqui em Aragão isso aqui melhora ainda mais a lealdade dele bem tranquilo beleza eu preciso também imediatamente começar a construir aqui uma spy network vou ser se ela por algum motivo velho por que eu não ganhei power projection? castelo é meu inimigo acabei de tomar um monte de território dele what the hell nem sentido guerra que não é uma guerra que a França se envolve isso é interessante tem 3k de regimentos muito fácil eliminar a castela agora muito, muito, muito fácil demorou, viu? meu Deus do céu 4, 2, 3 não é um herdeiro ruim minha consorte também não é ruim 4, 2, 3 não é um herdeiro ruim com certeza deixa assim por enquanto depois a gente vai mudar isso aqui um pouquinho por enquanto deixa assim pra gente completar mais um pouco de de coisas aqui seria maravilhoso pegar esse land maintenance modifier aqui seria muito, muito, muito bom real marriage Catalonia pode ser real marriage com você pode ser você não gosta muito da minha situação agressiva que pode ser ruim nosso improve relation não tem quanto em 20 talvez eu tenha que melhorar minha relação com você e talvez fosse interessante já preparar uma possível relação contra a França o que? você trade power from France não velho por que eu vou te dar trade power tá zoando loucão what the hell deixa eu fazer improve relations com você que provavelmente a gente vai precisar aqui e o CDA dos otomanos lá tá real e eu preciso justificar a guerra contra você agora eu tenho guerra contra Portugal patrocinando Portugal aproveitou né tá certo eu vou justificar essa guerra aqui porque eu consigo justificar aqui um Belila e daí eu teria uma justificativa de guerra contra Marrocos interessante isso a corrupção tá aumentando olha tá do overextension aqui entendo Leon e Lamantia não estão sendo tratados ok tá fazendo muito dinheiro agora 5.92 Ducatos muito por conta da grana que a gente tá ganhando de Castela certo e de Portugal também né muito dinheiro vamos vamos nos desenvolver então deixa eu ver se eu consigo construir aqui por exemplo workshops pra construir aqui vale a pena enquanto é o único lugar que vale a pena e a Aragoia aqui de 07 também mas é bom mas não é vamos olhar aqui também você e a Aragoia tem 010 melhor né muito melhor mas é alguma coisa construir isso aí também e barracks barracks por enquanto não tem nenhum lugar que vale a pena eventualmente eu acho que aqui vai valer a pena o centro de desenvolvimento 18 aqui já uau ok fazendo a zoeira aqui né trocando mapas e tudo mais nossas justificativas estão tranquilo nossa spy network tá tranquila a gente tá numa posição bem confortável agora ainda mais comparado né ao nosso início galera acho que agora realmente a gente tá começando a tomar forma aqui ficando bem forte eu diria até eu não posso soltar mais um vassalo agora eu sinceramente acho que se a gente soltar mais um talvez eu até possa soltar mais um vassalo não sei talvez eu possa soltar leon aqui sem grandes problemas tá eu só não sei se eu quero ah eu esqueci galera a gente precisa começar a anexar esse vassalo aqui ó acabei me esquecendo desse pequeno detalhe eu preciso retornar alguém quem esse cara melhorou na relação com a França eu não sei eu não quero perder essa spy network eu não quero perder essa a gente precisa anexar o cara quer ir feio talvez não vamos chamar o cara do Impro Relations mesmo vamos começar a anexação desse cara avassalo 551 pontos bastante ponto vai terminar em 81 7 por mês os outros vassalos vão ficar putassos vou perder bastante reputação diplomática intensivamente só que galera dá pra gente ativar isso aqui isso aqui fica por quanto tempo 25 anos no mínimo essa esse cara acelera bem o nosso tempo 15% anexar isso aqui 551 vai diminuir em 50 75 pontos vai pra 400 e pouco a gente faz 7 por mês então a conta seria assim 151 vezes ponto 25 ok dividido por 7 vai levar 5 anos em 80 a gente termina a anexação desse cara eu posso ativar isso aqui mais ou menos em 1480 a gente pode ativar isso isso já vai ser o suficiente pra gente anexar Valência ok vamos andar que essa anexação comece aqui então o que a gente precisa né galera o que a gente precisa deixa eu só ver eu realmente estou botando 7 pontos ali ainda tem uma coisa não acho que a gente gera 7 pontos é de fato é isso que está acontecendo só ah não a gente gera está sobrando 3 ainda está tranquilo galera é o seguinte vou encerrar esse episódio espero que tenham gostado mais pra vocês vocês comigo um abraço e até mais tchau tchau